Música Você sabe o que significa o Sintec? Este é o assunto de hoje no nosso espaço jurídico. Dr. Reinaldo, o que é o Sintec? Alexandre, a Câmara Intersindical de Conciliação, ela é prevista inclusive na Convenção do Comércio, é mantida por ambos os sindicatos, ou seja, o SINCOVAT e o SINCOMERCIÁRIOS. Lá, à disposição dos empregados e dos empregadores, existe um representante de ambas as categorias, no intuito de resolver demandas que podem originar da relação de trabalho. A vantagem do Sintec para essas demandas é a celeridade, o baixo custo, ou seja, o Sintec vem a entender o interesse de ambos os lados, de empregado e de empregador. É importante que o empresário prestigie o Sintec, eu sei que é desagradável receber uma notificação, mas quando ela vier do Sintec, importante, compareça, lá vai se ter um excelente atendimento, os representantes das categorias são pessoas extremamente preparadas, qualificadas para orientar a solução desses litígios. Obviamente, evitando discussões judiciais arrastadas e de maiores custos para ambas as partes. E a validade do Sintec, doutor, Rinaldo? Sim, a lei garante que os acordos efetuados no Sintec têm força de lei, ou seja, deverão ser efetivamente cumpridas pelas partes, podendo, inclusive, ser, em caso de descumprimento, ser objeto de execução aí na própria justiça. Antigamente, o uso de tatuagens e piercings era mal visto por recrutadores e empresários de diversos segmentos. Hoje, a situação não é mais a mesma. No entanto, se pretende usar essas artes, também chamadas de adereços pessoais, é bom definir antes seus objetivos no mercado de trabalho, como mostra a reportagem de Alessandra Maria. Raquel é consultora de vendas, está no mercado de trabalho há 12 anos e, mesmo com os braços tatuados, nunca teve dificuldades para conseguir um bom emprego. Eu acho que faz parte da minha personalidade e, quando você prioriza onde você vai trabalhar, eu acho que isso não conta, de acordo com a sua profissão, com o que você vai fazer, acho que é até interessante, as pessoas gostam. Nesta loja de moda jovem trabalham quatro funcionários, todos tatuados. Na verdade, se uma pessoa que não tenha tatuagem ou não tenha piercings e quiser trabalhar aqui, ela será bem-vinda. Mas é claro que uma pessoa tatuada comporta mais o nosso estilo e ela deixa os clientes mais à vontade, os clientes mais jovens, os clientes que querem se expressar melhor. Se no passado o uso de tatuagens e piercings era mal visto pelos recrutadores, hoje a situação já não é mais a mesma. Algumas empresas, principalmente voltadas aos jovens, até consideram a arte como um adereço. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados. Algumas empresas mais tradicionais, de cultura um pouco mais tradicionais, elas tendem a ter uma certa resistência nesse novo estilo, vamos dizer assim. Agora, algumas empresas, por exemplo, de comunicação, empresas na área de tecnologia, empresas que têm um grande contingente de jovens, empresas ligadas à moda, beleza, estética, esporte, eu acredito que isso não seja nenhum problema e elas estão até um pouco mais abertas para isso. Na maioria dos processos seletivos, os recrutadores avaliam primeiro as competências dos candidatos e depois a sua imagem. O profissional com tatuagens ou piercings pode ser muito bem aceito em determinados empregos, mas também pode perder algumas oportunidades em empresas mais tradicionais, por exemplo. Rafael tem 13 tatuagens e 3 piercings. Ele explica que precisou direcionar a área no mercado de trabalho. Depois disso, não teve mais problemas. Depois que eu comecei a focar numa área mais criativa, aí começou a ficar mais fácil. A socialidade aceitar o piercing, tatuagem, alagador. O tamanho da imagem ou a quantidade de desenhos e piercings também pode influenciar no momento de uma entrevista de emprego. No primeiro momento, segundo os selecionadores, isso acaba passando uma característica mais agressiva do candidato e ele acaba sendo mais investigado durante o processo. Este fator pode ser positivo se o contratante solicitar este perfil para uma área de vendas, por exemplo, ou ainda para setores mais criativos e de inovação. A dica aí, né, para os profissionais que buscam uma oportunidade no mercado é tentar entender qual é a cultura da empresa em que ele vai participar desse processo de seleção. Está aberto a fazer algumas mudanças porque, assim, a empresa não vai se adaptar a ele. É ele que vai ter que se adaptar à empresa. Então, essa abertura, né, de repente fazer algumas mudanças, vou ficar um pouco mais neutro e, na dúvida, eu não conheço a empresa, né, na dúvida, não arrisque. Tenta fazer um estilo um pouco mais discreto e um pouco mais neutro. A Central de Estágios do 5W está com 60 vagas disponíveis para os estagiários do ensino médio, técnico e universitário das cidades de Taubaté, Caçapava e Ubatuba. Os detalhes você encontra no site www.centralestagio.com. Você já pensou em motivar sua equipe sem um custo muito alto? Que tal oferecer treinamentos para seus funcionários? Com toda certeza, eles vão aprovar a ideia, principalmente os mais novos, como os estagiários. Pense bem. Oferecer treinamento como bônus para um trabalho bem feito pode ser bom para os dois lados. Você ajuda a melhorar o currículo de seu colaborador e acrescenta mais habilidades para a sua empresa. As capacitações podem ser internas ou você pode enviar seus funcionários para centros de cursos externos ou ainda treiná-los por meio de vídeos ou pela internet. No entanto, o mais importante é criar um vínculo ao desempenho por algum trabalho. O reconhecimento positivo é um dos mais poderosos fatores de motivação. A valorização sincera de um trabalho bem feito vai longe. Pense ainda em recompensas criativas, como vale-presentes, uma tarde de folga, uma vaga especial no estacionamento, uma menção no informativo da empresa são apenas algumas formas de recompensá-los. A questão é, colocando o dinheiro de lado, um pouco de criatividade pode ajudar bastante a motivar seus funcionários e fará muita diferença. Então, siga as suas dicas e mantenha sempre sua empresa motivada. Sucesso para você! A seguir, um bate-papo com a produtora cultural Carmola Bastos. Nós voltamos já! Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Experimentar o dia a dia de uma empresa é extremamente importante. A gente está dentro dela, na aula, desenvolvendo projetos para uma empresa de verdade. A infraestrutura do SENAC é um diferencial. Nós temos alunos que nem terminam o curso e já estão trabalhando. Esses profissionais formados pelo SENAC vêm bem mais preparados. Eu indico o SENAC com certeza. Eu indico o SENAC. Eu indico o SENAC. Cursos técnicos SENAC. A gente trabalha para você trabalhar. Ribeiro Peneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Peneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro.